Menina me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta, o tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha Tô bebendo champanhe e catando latinha Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender Seu amor, mas não quer ser mais minha Então diz que não me quer por perto, mas desolhando nos meus olhos Desculpe se não fui sincero, mas a vida que eu levo é o seu Chegando! 4h40, a gente já chega lá na livraria, não sei lá o que tem aberto Tô ansiosa, vocês tão ansiosa, gente Eu tô tremendo... Não tem outra coisa, esperei 4 anos, 4 anos por isso O pai sabe da minha luta, não sabe pai? Mandou até ir lá na casa dela Foi! Acho que nunca acontece isso aqui na vida Meu pai viajou pra Mogi, daí eu pedi pro meu pai ir atrás dele Tipo, ele viajou, né? Passou 40 dias lá em São Paulo E aí eu, pai, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás Não encontrou ela Mas também, né? Por favor Ele só trouxe pra mim, só, só trouxe um jornal de lá Que a Mariana era destaque Só, só isso, só fez isso Ah, meu Deus Plenas na escola Gente, a minha tia trabalha aqui, eu não sabia Olha Cultura, chegamos Gente, aí a gente comprou os balões, tá? Pra gente encher, tipo, o balão e quando se colorir Gente, não ficaria lindo, né? Quando se colorir, todo mundo tava com o balão bonitinho e tal A gente pegou e trouxe, a gente separou direitinho Certo? Eu sei que eu tô chegando agora A gente trouxe os balões, certo? Pra quando a Mariana tá com o balão e se colorir A gente encher e ficar lindo na pátria Todo mundo compartilha o balão e tal Certo? Isso vai ser lindo Eu tô me gravando toda a gente Só porque eu tô escutando a barbela aqui Gente, olha aqui a Jenny, gente Do fã clube, é o seu lado, o Mari Olha a tua plaquinha, tá aqui Olha, gente, vai muito lindo Meu Deus Trouxe os balões Se não fosse por eles, seria nada Dá oi, gente, dá oi Dá oi, dá oi, dá oi Olha, as duas gaiatas, se eram comigo Dá oi, gente Oi, oi, oi Vocês já estão pensando na sua louca Dá oi, gente A sensação de estar ouvindo aqui Eu fiquei sentindo a ver na minha cara Quem vai e vem Eu sou o Tique É pra todo mundo, se não Ai, meu Deus, vai dar uma Que a vida louca tá aqui Pera aí, menino Olha aqui Tu quer brilho, amor Tu quer brilho Tu quer brilho, bebê Toma Pra um vlog que eu falei Vocês dois estão do grupo Vem, cuida Eu sinto o efeito do afeto Mudei meu conceito sobre o que tá correto Alguns querem bens, outros Quem responde se tem condições psicológicas? Mãe ingressa, tá dentro da bolsa A louca Vem por de quatro horas E vai ficar É amor, amor É amor, bebê Você pensa o que? Mária, a gente te ama Gente, cadê a menina que chegou aqui? Mulher, como é teu nome? Amanda Gente, Amanda Olha aqui Essa tia que chegou Era duas horas Duas horas da tarde Seis horas A menina vai entrar seis horas Onde eu ia entrar minhas duas horas? Oito horas de viagem? Oito horas E foi quantas? Três Três horas de viagem? Meu povo Eu vim de meia hora e fiquei achando ruim que era meia hora Minha cara que vai encontrar o Matheus, meu pai Matheus, que forte Tu não tem noção Eu tô curtindo Tô chorando Tô chorando Vai Ai, meu Deus Que forte Ai, Matheus Já entreguei os balões pra maioria das pessoas Eu nem expliquei o que eu tô fazendo A gente pegou balões pra gente dividir pra todo mundo Pra cantar pra me explorar E agora a gente já tá entrando Meu coração Dá oi, gente Uhul Gente, não tinha marcado na frente Eu sentei aqui de frente Eu sentei aqui Gente, eu sentei aqui Tem pra ninguém ir pra me matar, não Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Gente, eu não sabia que era tão perto Ai, meu Deus Mariana, eu tô aqui Mariana, eu tô aqui Gente, ela é muito forte Ela vem bem aqui Pagou o negócio Eu tô me tremendo todinha Peraí que eu tô de frente Bora puxar, bora puxar Um, dois, três Mari, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver E quem? Sorri Me abraça devagar Me ganha com o teu olhar E me ouve É agora, mulher É agora, mulher Esse teu coração Me troveu devagar Ninguém nem percebeu Até ele se acomodar Linda! Mariana, minha Sim, senhora Você que manda Dona da minha vida Estou de vós Eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô afundindo Ah, que bonitinho Tu não viu foi nada Tu se prepara, minha filha Tu não viu foi nada Me linda Me adota Que lindo Tem dentro Maravilhosa Maravilhosa Casa comigo Casa comigo Casa comigo Vou casar Aaaaaaah Minda 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 Ela aceitou Ela aceitou Ela aceitou casar Comigo Ela aceitou casar comigo Porque lá fora Porque lá fora é Porque lá fora é trotódio e rancor Eu preciso muito te falar De verdade De verdade, metade Maldade Mas são ingênuos Que no fundo dá saudade Quando acorda Parece que não se importa Com o sorriso Que se sente através da parede Depois que rola e volta Tchau Tchau Aaaaaaah Só faltou você Vai Só faltou você Faltou você Tô com ciúmes Vai sair no vlog Não acredito Eu tô gravando o vlog Peraí Cadê o negócio Tá no vlog A minha hora agora Chegou o horário Chegou o mar Que felicidade Hoje é o melhor que tá me ouvindo assim A gente tira assim Vamos tirar o fobinho Na bochecha Vamos lá Valei esse que eu tô cozido Lindo Esse presente aqui Ai que lindo Meu da Camila e da Dívida Matheus Ai que lindo Enfim Tem a caixinha aqui Que tem o monstro do mundo E tal A Rafa também Gente que lindo Quem teve ideia Quem foi eu? Obrigada Obrigada mesmo Que coisa linda Chegou o foto mostrando Por isso que eu preferi O bonequinho da brusa O bonequinho da brusa A gente ficou pobre A gente mora longe Vai tirar com o pé Tô filmando Ai tá filmando Deixa eu comer essa muleze Deixa eu nascer Apenha a mão Foi outro Foi outro Foi outro Mas foi outro Dá um beijinho pro canal Oi canal Finalmente Na Valesca Um beijo pra vocês se inscrevam É como amor Curtam Aquelas assinem Aquelas meio gentil Assinem o teu canal Assinem o teu canal Pedro agora vai dar oi no meu vlog Oi oi Tudo bem? Gostou do show? Amei Que bom Agora tem que ver ano que vem Com certeza O que? Pai Prepara aí Com o CD Com o CD Autografado Isso aí Valeu gente Pode ir? Pode ir Obrigada Obrigada digo eu meu amor Ainda ela sabe o quanto eu espero Pra esse momento Linda Olha esse cabelo Meu Deus A gente tá saindo agora Depois de outras fotos Depois de outros papos Deu tudo certo Olha Você tá falando pra tomar conta do Instagram dela Então prazer Tudo bem Se você não me segue Meu arroba tá aqui Linda Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Tchau 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 Obrigado.